E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre ajustar a stake, quando você deve mudar o valor da aposta, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês, mas antes deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Bom, vamos lá, eu estava procurando aqui no YouTube, alguma vez que eu tinha falado sobre esse tema, porque chegou uma dúvida para mim lá no Instagram falando o seguinte, quando eu devo mudar a stake? Eu pesquisei e eu não tinha falado sobre esse assunto ainda, então vamos lá tratar sobre esse tema que é muito importante. Muita gente quando está ganhando, quer aumentar o valor da stake e aumenta de forma errada o valor errado, no momento errado, às vezes quando está perdendo também, quer mudar o valor da stake ali na metade do caminho e você precisa saber fazer isso da forma correta, porque senão você vai se prejudicar. Às vezes você poderia ter um lucro, mas acaba devolvendo esse lucro pelo valor da sua aposta. Eu conheço vários e vários apostadores que são muito bons apostadores em termos de análise, em termos de precificação, de fazer boas apostas, mas ainda assim erra no valor apostado. Em pleno 2023 isso não era para acontecer, né? Então vamos lá. Quando você está ganhando, é importante que você defina um período ou uma meta onde você quer chegar. Se você estipulou uma meta do seguinte, não quero sacar, eu só quero aumentar o valor da stake. Então saiba que, dependendo de uma meta que você chegar, aí sim você vai mudar o valor apostado. Porque se você saiu de R$1.000 e chegou a R$2.000, por exemplo, aí é interessante você alterar o valor da stake, porque você dobrou sua banca. Então sua banca não é mais de R$1.000, sua banca já é R$2.000. Então é interessante quando você faz esse ajuste. Às vezes você está com R$1.000, chegou a R$1.300 e você já quer mudar o valor da stake, sendo que você ganhou apenas algumas unidades. E pode ser que no mês seguinte você devolva essas unidades que você ganhou. Então já não é mais interessante. Então defina um valor onde você quer chegar, já deixa isso pré-determinado, se você faz aporte, se você está ganhando dinheiro, se você está crescendo sua banca. Você chegou naquela meta, aí sim, você vai lá e altera o valor da stake. Mesma coisa é quando você está perdendo. Você tem que definir, vamos supor, 30%. Cheguei em 30% de lost, cheguei em 30% de perca, aí eu vou lá e ajusto o valor da minha stake. É um ponto também a ser analisado, porque aí você não compromete tanto e principalmente não afeta tanto o seu psicológico. Isso é muito importante. A aposta esportiva não é somente teoria. A aposta esportiva é prática. É você se conhecer, é você conhecer o seu método, é você saber onde você pode chegar e o seu limite também mental. A sua metodologia tem que estar alinhada com o seu mindset. Então se você é um apostador que aposta e tem uma gestão de risco muito alta, onde seus ganhos são muito altos e suas percas também são muito altas, você tem que saber se você consegue lidar com isso por muito tempo, porque às vezes você faz ali, pá pá enquanto está dando certo, mas quando começa a dar errado, às vezes sua metodologia é boa, mas você não tem cabeça para prosseguir aquilo. Então é importante se conhecer nesse sentido para ajustar o valor da stake. Predetermine antes. Não é uma coisa que tem que ser durante o processo, tem que ser antes. Quando chegar nesse valor, eu vou aumentar. Quando chegar nesse valor, eu vou diminuir. E a partir daí você consegue ter um maior controle. E um outro erro simples que muita gente acaba cometendo é também quando vem uma sequência de greens. Ah, estou numa semana boa, vou pegar aqui agora e vou aumentar o valor da aposta. O cara acaba devolvendo os lucros que teve no início da semana. Então não caia nisso. Se seu valor de aposta é aquele, siga aquele valor até você chegar no seu objetivo, que você pré-determinou. E outra. Agora, deixe o médio e o longo prazo trabalhar. Não queira nada de imediatismo, porque isso só vai atrapalhar o seu resultado, só vai colocar mais pressão para que você tenha que acertar qualquer custo, porque senão você não ganha dinheiro. Então, paciência, pré-determine os greens, os reds, onde você quer chegar, onde você se sente bem trabalhando, porque a partir daí você vai conseguir lidar melhor com essas variâncias e esses ajustes. Ajustar o valor da stake é uma coisa normal do apostador. Mas você tem que saber onde você pode chegar, onde você quer chegar. O meu valor de aposta, cara, acho que já tem uns 3 anos que eu estou apostando com o mesmo valor, sem mudar, sem mudar, sem mudar nada. O mesmo valor há 3 anos. Imagine como eu me sinto confortável trabalhando com essa stake, né? E como eu me sinto desconfortável quando eu aumento essa stake. Minha stake é fixa hoje. Então, eu me sinto bem trabalhando dessa forma. É R$500,00 por aposta e pronto. Acabou. É isso. Beleza? Tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, deixe suas experiências aqui na descrição desse vídeo. Compartilha com seus amigos apostadores. Se você tem alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários também. Se ainda não tem conta para apostar na 188bet, que é a casa que eu utilizo, link na descrição. Tem R$50,00 grátis para você. Entra em 48 horas. Basta você não ter conta e se cadastrar. Também tem 100% de bônus até R$200,00. E também tem meu grupo VIP aí na descrição para você receber minhas dicas de apostas. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.